O meu amor, por causa do que eu sirvo, a coisa é boa Eu vou no seu dia, a coisa é boa Eu tenho carência que não tem dose Tem nada bom, achar o outro, pronto vivo pra chorar A boca do corpo, penso que vou papagar Deixou o meu resenso, meu esqueci Tem nada bom, achar o outro, pronto vivo pra chorar A boca do corpo, penso que vou papagar Deixou com você o meu mesmo ser E com a saudade ao meu amor Não deixe de me perguntar Da nossa caída de onda E me foi me perguntando E se eu não fosse o meu amor Da segunda coisa dessa chama Que beijo em você fica pensando Que beijo em você e beijando por ele Chora por mim, não liga pra mim Não liga pra ele Não liga pra mim, não liga pra mim Não liga pra mim Não liga pra ele Não chora por ele Se eu não sei, eu não te amo Eu não sei, você deve Não liga pra mim, não liga pra mim Não liga pra mim, não liga pra ele Aí, não chore por ele Aí, eu vou de terra com essa mesa Se meu amor não chega Também não para a despesa E sai do peixe do lugar Então, tá aí, eu não Queremos que você não pode me acabar Se meu amor não chega Aqui, nos portos da mesa Com uma cadeira vazia E eu aqui com certeza Pelo amanhecer briga Ao próximo, mas eu confesso Confesso que vou chorar Eu vou de terra com essa mesa Se meu amor não chega Eu vou de terra com essa mesa Se meu amor Não chega Eu vou de terra com essa mesa Eu vou de terra com essa mesa Eu vou de terra com essa mesa